Números de casos do coronavírus sofrem alterações. Prefeitura prepara nova ação neste momento de pandemia. O município de Casa Branca confirma hoje o terceiro caso de coronavírus. O quadro da pessoa é estável e ela está em isolamento domiciliar. Este novo caso não tem relação com os dois casos confirmados anteriormente. O número de casos monitorados sobe de 47 para 59. São pessoas que estão sendo acompanhadas diariamente pelo Departamento de Saúde. Solidariedade, ela se faz presente aqui em Casa Branca. A Prefeitura está preparando mais uma ação neste momento de pandemia. Trata-se da Casa Solidária, que está localizada aqui na Escola Rubião Júnior e vai receber e acolher as pessoas que precisarem fazer isolamento social. São 24 leitos higienizados e preparados para receber as pessoas. A Prefeitura vai oferecer também alimentação, banho e atendimento da equipe de saúde através do programa Alô Saúde Casa Branca. Se você precisar de isolamento social e tiver uma casa pequena ou morar com mais pessoas, você pode utilizar a Casa da Solidariedade. O espaço também vai receber crianças e seus familiares. Todos os cuidados necessários são oferecidos, como kits de higiene, jogos de cama, até sala de televisão e brinquedoteca, além do local ser bastante arejado. Para mais informações, é só entrar em contato com o Departamento de Saúde. Lembrando que após a utilização do local, a escola será totalmente desinfectada. Aqui é a Casa da Solidariedade, que nós montamos aqui no Grupo Escolar Rubião Júnior, onde as pessoas que foram acometidas de coronavírus e não tiverem como se isolar no local onde moram, eles terão aqui um local agradável, tranquilo de se viver, com uma equipe multidisciplinar que vai poder atendê-los o tempo todo, 24 horas por dia. Que Casa Branca, nesse momento tão difícil que todos estão atravessando, através do seu poder executivo, tem buscado alternativas das mais positivas para poder atender aqueles que, porventura, foram evitimados. Tudo isso para trazer tranquilidade, segurança e conforto a toda a população, porque todos nós estamos sujeitos a uma hora ou outra sermos contaminados por esse vírus. Para que isso não aconteça, fique em casa, use máscara, mantenha isolamento social, só transite em caso de extrema necessidade, porque o momento é muito difícil e todos precisamos de consciência e responsabilidade. Casa Branca é a terra da jabuticaba e a cidade da solidariedade. Casa Branca é a terra da jabuticaba e a terra da jabuticaba e a terra da jabuticaba.